Você tem que parar esse cara! Ele tirou todo o meu dinheiro! Me desculpe sobre isso! Você vai descer! Tomei! Tomei, beleza! E por que você sabe que eu me lembre! Tomei! Tomei! E pra me você já ouça, diga! Estou embora! Boa, poa. 1 Pelo. 3,7, 3,8% Projean pra grata. 5? 1 3 5 1 6 7 Mas o que vai dar não é nada. Vamos devagar a ele. Você tem um milho de milho de milho de milho? Eu diria que você ganhou uma recompensa, mano. Eu não sei o que... Mas, na verdade, tudo já está preparado. Então, vamos lá, vamos lá? Vamos lá, vamos lá? Não é isso aqui tão rápido? Vamos lá, vamos lá. Eu acho que eu vou lá. Eu não sei como eu vou lá. Eu não sei o que... Eu não vou lá. Não estou tão ruim. Eu não vou lá. Eu não vou lá. Eu não vou lá. Que? Eu pensei, não é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Se eu viajar, eu adorava. Onde é? Onde é? Como se você realmente é? Como se você realmente é? Eu só falo sobre isso. Eu não posso dizer sobre isso. Eu não posso dizer sobre outros lugares. Como tem tudo e tudo mais. Onde é? Se você não for a turno. Se você não for a turno, você vai até aqui. Para voltar. Tudo bem, está pronto, certo? Tudo bem, está? Então, nós realmente tentamos fazer essa coisa? Nós tentamos riscarar nossas vidas para roubar um diabólico de governadores de novo? Sim. Ei. Tudo bem. Escute. Aqui é o plano. Ei, Trevor. Eu quero você em esta posição aqui. Você está no look-up. Me dá uma olhada quando o carro armado vem. Ok. Eu vou estar aqui, no bloco de carro quebrado na rua. Franklin, você está na ala. No carro de carro. A esperança é que eles se apagam em frente. Quando eles fazem, você vem com eles. É muito difícil. Bam. Nossa, aqui está esperando. Sim, depois do golpe, nós abramos as portas, pegamos todos os caros, bonds, o que é que é, eu pego para Hanes. É só um pouco esperado, homi. As longas eu não estou na terra quando a coisa se apagou. Ok? Quando a coisa se apagou, nós vamos lidar. Você está aqui, no seu posto, os olhos se apagam. Nós vamos tomar o risco. Você acha legal? Nossa, você é profissional, cara. E pelo menos nós não estamos vestindo roupas de cão. Tem um mais. Nossa, você é profissional. Tem um mais. Tem um problema. Tem um descanso que nós começamos. Tá, então vamos lá. Tem um descanso que o acesse. Tem um descanso que está aqui. Tem um descanso que estão na terra. Tem um descanso que estão lá. Tem um descanso que estão nos vejam. O! O que é? 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 Eu tenho um visual sobre o target, deve estar com você em algum momento. Ok, Mike, move it! O que é? well it's trying to do so e like that hah? É isso que eu poderia ficar. O que é? Eu estou agupatizado, não me'm quieto. Que é? Eu estou agupada, vamos em volta. Qual esta feria zer Points? Os trabalhadores mudaram o seu horário? Ei, cara, eu tenho esses caras! Vamos, 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 vamos! Opa, tá, cara, cara, cara! Opa, cara, 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 cara! Todo mundo sai, cara. Aí que é Gabriel? Meus grammatical... O que é isso? O que é isso? Vamos fazer aqui, hein? Vamos fazer isso! Vamos fazer o que está. Nós temos que fazer isso. Só deixe eu saber. Eu estou aqui, pessoal. Bem, vocês tem um do que a mais. Bom, vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Se torna o alho. Seを生, vamos vir aqui. E aí, os caras estão indo para a alí, então você vai correr! O que é isso, cara? Eles estão indo para trás, porra! Ei, a nova equipe que vem para a alí! De trás esquerda, cuidado! Ei, a nova equipe que vai estar em cima de nós, cara! De trás esquerda na alí! Deixem-se! Onde você vai ir? É eles, eles! Você colocou esses caras agora, então vamos lá! Eu estou aqui com uma alí, galera! Deixem-se de minha caminho! Como é isso para você? Clear! Clear! E aí, o que? O que é isso, cara? É, eu estou aqui! Pega o cara! O cara! Como é isso, cara? Os caras estão no telefone! O cara, cara! Então, cara, ela não vai para fora! Eu estou aqui! Eu estou aqui! É a cara! Eu estou aqui! Agora o trevor, o trevor. O trevor. Eu vejo os trevor. Eu vou tirar eles. 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 Olha eles. Vão tirar eles. Onde está a ponte? Eu posso fazer algo? Onde está a ponte? Eu posso ir ao lado esquerdo! Eu vou ser feliz e me desculpado. É isso aí, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que eu não sei? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? A questão? É a mesma coisa. Eu estou a fazer. Ele tem que ir, cara, faça isso! Não, p****r, ah! tá ee-mai a não importa qual a arma Quem é? E o que? Você despegue o carro! Porque o governo não precisa de mim! Ei, cara, você olha por você, filho, ok? Eu vou botar uma camada. Eu vou botar uma camada. Eu não vou botar uma camada. E que que ela me deu pra que ela... ... a gente já não perdeu. Essa coisa é tudo? Se nós já perderam. Eu não sei. Não! E... E... Supertáxica, viu, aquela? A láz do que não há? Devemos ter tachado, na qual devemos... ... ... ... ... ... ... ... ... ... E aí, eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Eu não sei o que eles estão fazendo. Mas eles estão fazendo um filme. E... Nós estão nos escutando. Eu vou te dar uma olhada. Vamos te dar uma olhada. O que é? É... É um jogo... E aí... E aí... Diga o momento. Se formosi. Eu vou te dar uma olhada. Tudo bem? Sim, cara, o carro de trânsito é trânsito. Você está bem? Boa trabalho. Eu vou encontrar esse cara. Eu vou te dizer como vai. O que é isso? 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 Não se divertir. Eu tenho uma pedaça para o Devin Weston. A pedaça para o Sr. Weston? Vamos lá. Sim, e eu estou te dizendo que eu não me dou um velho. Aí você vai, aí você vai. Boom! So long, mothafaka! Devin Weston. Eu me lembro. O interrogador de semana. Investe bem. Ei, ei, espere, espere, espere. Não estamos aqui ainda. Eu tenho um trabalho para você, mano. Cinco. Scores de qualidade. Caras de carros. Maior emprestado, mano. Parece ótimo. Eu tenho apenas o cara para você. Eu vou te colocar em contato. Não, 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 não. Eu não quero apenas algum cara. Eu quero você. Eu quero a sua equipe. Eu quero pros nisso. Eu não me engano o que você quer, Pencil Neck. Eu deixo eles saber que você está interessado. Eu acho que eu apenas te encontrei errado, mano. Ei, o que é a figura? Eu acho que você gostou. Você gostou do futebol? Eu tenho um investimento em esportivo. Você gostou do mercado? Eu tenho alguns fundos que você pode lidar. Se nome seu Poison, mano. Eu só gosto de sentar aqui e vermelho. Ah, lá está. Eu tenho um investimento com o Salomon Richards. O que é? O que é? Salomon Richards, o produtor do filme? Ah, ele se retirou, cara. E eu faço um investimento financeiro para o seu estúdio. Eu vou fazer a conexão com você. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. O que é? 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 O cara? O cara, eu tenho uma oportunidade para você. Um contato com o Davos. Um contato de FIB? Você mentira? Poxa. O cara é um mercado privado. Muito bem. Poderia ser lucrativo. Por que você conhece ele e ver o que você acha? Ok, ok, eu acho que é isso. Ok. Eu e o Trevor também estarão lá também. Eu prometo. É um passo para você. Uma verdadeira oportunidade. É um risco. É um risco. É um risco. Não, eu acho que é um riscozar isso. Ele é um risco para você. É um risco para você. Eu não posso já iria muito longe O que é isso? O que é isso? Você vai voltar a trabalhar Mas também não tem que trabalhar Mas também não tem que trabalhar Não! За эту работу. Да, вот студия, я так понимаю, да? Ну, давайте сходим на первое задание. Не знаю, сколько там по времени будет. Погнали. Познакомимся. 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 Солер орион. Два. Девин Вестон сказал, что ты был фан. Большой фан. Девин Вестон... Девин Вестон... Он... Он хочет, чтобы ты меня сняла? Нет, не совсем. Он сказал, что ты отрабатываешь, но может нужна помощь на фильме. Только асхолы отрабатываются, Майкл. Он и мой сын... Они хотят отправить меня на пасты, так что они могут превратить это место into кондос, или пасты, или что-то. Но это место есть фантастика. Ну, может быть, они имеют разные мечты. Некоторые дни, я не обрабатываю их. Знаешь, они всегда говорят, «Не работайте с детей или животными». Ну, я хочу добавить к этому списку. «Не работайте с режиссерами или актерами». Эта фотография будет мать. Хорошо. Что это за? Это perfect. set in Liberty City. «Милкдон». О, это все было сделано на греенскреен, прямо вверх. Мы взглянем на финансирование, и затем мы все это сделаем в целом, на самом деле симплистическом борьбе между двух юппи. И много тренинг монтажей. Итак, что это? «Милтон Макклрой». Я его поставил в вторую очередь, потому что он дарит. «Зеро таланта». «Инцидентль». Ну, он у него есть новый агент, «Рокко Пелоси». Он уничтожил нас о том, что мы реагируем его дело. Так что сейчас он держит на страницу до того, что он платит. Это звучит проблемная. Это бы, если бы его директора хотелось бы сделать. «Антон Боделлэр». Вы слышите его? Это не меняет. Теперь он уничтожил и уничтожил его. и уничтожил его. Кто-то знает где. «Антон Боделлэр». «Доихо, как будто ты получил этот новый агент. Но нет «Милтон Боделлэр». «Ах, я тебя уже возьму, а?» «Ни фига еще ехать». «Резвая машина». «Эй, Сэрли, я просто делаю это. Хорошо. Теперь я понял, что в моих эмоциях я забыл какие-то детали. Да, это было очевидно. Ты хочешь этого Пелоси-клопа? Нет, Бог, нет. Это опция? Нет, нет, нет. Хорошая идея, нет ни одного. Просто учитывай ему какие-то умы. Он тоже в моем директоре, если бы вы вернете. Так что учитывай этому панку и привезти его в результате. В идеале в более коллаборативном моменте. Я посмотрю, что я могу сделать. Они все будут в клубе? Я говорю, что это не клуб, как рот-пит. Антон и Милтон должны быть там, и Пелоси на пути, чтобы их купить. Он их привезет к его логике, чтобы подписаться контракт. Так что если он слышит, что кто-то из студии придет, он его выйдет быстро. Хорошо. Я пойду, спокойно. Я увидел тебя, босс. Что ты сказал? Я не понял. 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 что здесь. Опа, а это что такое еще? Как ты любишь этот мир? Это будет парадайз. Это будет смартфоны, в боттах, импланты, трамп-стампы, всякая шесть. Это Пелоси-энтертейнмент. Дай мне минуту, только минуту, надо взять что-то внутри. Джонни, мы почти нашли клуб, мы наконец-то уходим. Ааа, вспомнил я. Тогда доберитесь до вертолетной лошадки и привлеките внимание. Рокки? И как добраться? Ух, ё-моё. Ух, ё-моё. Всё, ушел я. Ааа, простите, ошибка контроллера. então nós estamos aqui como é que eu tenho que fazer? eu tenho que fazer o meu filho, ele é um problema não está só não o tempo então, eu vou te mostrar o que? vamos te encontrar não se sentir? não está? não está? Ah, não se acostumar à Rokki. Não sei se eu consegui ver com esses homens. Não sei se eu consegui ver se ele fosse... Se você não consegui ver se ele fosse... Ver se ele fosse... Você viu o filme, certo? É o tipo de escas que eles lutam. Udarei ele no c*****. Então... Não, 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 é McElroy, não é McElroy, não é McElroy? Não, 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 não. O que estamos procurando? O velho ou a orange? Não! Vamos fazer um novo negócio. Você deixou meu pessoal alone, e eu não te descer desse lugar. Ok, ok. Ok, vamos fazer um novo negócio. Ok? Claro, cara, claro. Ok. Vamos voltar para a lote. Espere. Olha, você pode culinar ele, mas você não culinar talento, amigo. Nós não culpamos até eu conseguir um novo negócio. Você não culinar talento? Só me assiste. Você vai ser um bom cara quando eu estou terminando. Eu não sei quem você acha que você é. Você caiu na segurança? Eu não tenho segurança. Eu sou o assistente de Salomão. Eu não sei como isso significa mudar minha opinião sobre a foto. Isso não me inspira. Eu não deveria ter deixado esse caminho agora. Ele está sem controle. Eles não deveriam ir tão rápido. Você não precisa ir tão rápido. Você não precisa ir tão rápido para provar seu ponto. Isso não é como você negociou. Se nós acertarmos algo com essa velocidade... E nós? Ah, eu sei. Ok, eu vou fazer esse filme. Para esse dinheiro. Eu vou fazer qualquer coisa que você quiser. Eu vou te derrubar. E apenas parar. Ok. Você vê? Isso não foi tão difícil. Agora vamos voltar para trabalho. Estudio ok. 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 O que é que você vê agora? Ah, não é uma maravilhosa surpresa! Anton, meu garoto! Você é um artista, eu sei o que! E essa história é a melhor tipo de arte. Um simples, clichê, que você vai transformar em magia. Pegue um pouco, eu amo você! Então, Salvan, Milton aqui tem algo que quer dizer para você. Diga isso. Ah, eu só quero dizer que... Desculpe por qualquer desprestação, senhor. E eu... Eu aprecio... Todas as oportunidades que você me deu. Claro, claro! Michael, o que eu posso dizer? Você é um artista! Eu te amo! Você é demais. Não, não, eu quero dizer isso. Eu não quero presumir. Mas seria ok se eu te dê um chão? Esse chute parece que se torna por algum motivo ou outro. Eu preciso de um artista produtor. Eu gostaria disso. Nós vamos conversar logo. Eu preciso ir. Ah, é isso. Estou morando. Figs. Figs. Então tudo isso. Fácil. Fim. 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 Tchau.